Acabamos de chegar a Rio Verde, cidade a cerca de 230 quilômetros de Goiânia e que vai ser hoje a primeira cidade da América do Sul a ter apenas o sinal digital de televisão. Nós estamos chegando aqui na TV Anhanguera, acompanhando o ministro das comunicações, André Figueiredo, que vai fazer o desligamento oficial da transmissão do sinal analógico para o sinal digital. E o Verde, então, está fazendo história hoje, nesse primeiro de março, vai ser a primeira cidade do país e a primeira cidade da América do Sul a ter apenas transmissão de TV digital. Na TV digital, você já sabe, há mais qualidade, você pode esquecer aqueles riscos, aqueles chuviscos, porque na TV digital isso não acontece. E a previsão é de que ainda este ano Brasília, o Distrito Federal e mais nove municípios ali do entorno do Distrito Federal também tenham o sinal de TV digital exclusivamente na transmissão de televisão. E até 2018, todo o país deve estar recebendo apenas o TV, deve ter apenas a transmissão de TV pelo sinal digital. O que vai ser feito com a faixa usada pelas TVs analógicas hoje em dia, a faixa de 700 MHz? Bom, essa faixa vai ser liberada para as empresas de telefonia celular, para que elas possam oferecer uma conexão 4G, que é uma conexão mais rápida de internet, para mais pessoas em todo o país. Você acompanha todas as informações deste dia histórico para o nosso país aqui nas nossas redes sociais e também na TV NBR, a TV do Governo Federal. De Rio Verde, em Goiás, Luana Karen.